Olá Júnior, nós somos os ceifeiros, os violeiros de Goiás. Nós vamos cantar essa música História de Pescador, de Goiânia para o Brasil e o mundo. Música Chegando à beira do mar, do outro lado a avistou, o marco estava parado, Jesus se preocupou. Música Estava Pedro, Tiago, João e os outros pescadores Estavam todos cansados, a noite inteira no lago, mas nem um peixe apanhou. Música Pedro enrolava as redes, Jesus bradou sobre o mar. Vocês têm alguma coisa, pra minha fome saciar? Música Pescamos a noite inteira, sem nem um peixe apanhar. Mas sobre a sua palavra, Jesus então ordenava, lança e arrede no mar. Música Jogaram as redes de largo, baladas do Salvador. Música A sede se encheram tanto, que o povo se adivinou. Música É no nome do Senhor. Música Em nome do Senhor. Música 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 Música